no Brasil João Carlos Pescador está no agente muito bom dia para você que não sempre marcando presença como daquele velho joinha de você deixar os comentários e compartilhar gente vamos ativar o sininho vamos se inscrever que seja um carro pescador gente Ilha Fernando de Noronha gente olha aí pessoal aquelas duas pedras lá conhecida aí pelo peito da moça né olha só aí como é que ela é parece ou não gente deixa nos comentários pessoal chama e essa pedra aqui ó é conhecida pela pedra do Golira né ele sabe que é todo aquele aquele filme lá do Golira que já passou a ideia que você já deve ter assistido a rapaziada aí olha aí gente aí não é que é parecido mesmo Ilha Fernando de Noronha pessoal barco pesqueiro Alemã gente é a primeira vez João Carlos pescador aqui na ilha né e mostra essa paisagem maravilhosa que essa ilha tem graças a Deus e vamos que vamos tem os barcos aí ó esse barco aí carrega as coisas né a Moronha ó lá tem uma lanchinha ali não sei se é o patrão que vai vir para cá né de lancha e olha lá aquela lanchinha lá é gente o portinho aí esperando o Noronha né nosso amigo Berguinha aí ó e aí vai vai esperar o patrão vir mesmo tá vendo aí já olha lá lá vem um patrão ali gente nesse lado aqui pessoal assim essas duas essas duas ferras aí ó graúdo aí grande né olha o farol aí gente ó o farolzinho lá aquele pontinho branco pessoal chama no 6670 vai subir no avião vai subir no avião eita vai subir no aviãozinho aí gente ó lá ó lá vamos ver se dá pra ver lá vai dá dá pra ver agora ah o aviãozinho foi embora vai com Deus e a água tá aí gente olha só bem azulzinha daquele jeito também né aqui é no meio do mar né gente uma ilha né Fernando de Noronha gente lá vem ali o homem ali ó ou vem o patrão na lancha ali pessoal lá vem o patrão vamos dar aquele velho joinha de vocês pessoal deixar os comentários e compartilhados vamos ativar o sininho que seja um carlo pescador vamos lá vem o patrão aí né estamos com 18 dias de alto mar né gente lembrando que esse barro aqui vai dar duas viagens aqui na ilha e uma em Natal né gente graças a Deus é em torno aí de vamos voltar dois meses no alto mar fora de casa fora da família né fica aquele aperto no coração né gente pra quem gosta da sua família né cara entendeu porque tem pessoa que é solteira né gente tanto faz tá no alto mar como em terra aqui de cima pessoal olha só olha o tamanho desse morro aí gente sensacional nós lá vendo o patrão lá na lancha lá é graças a Deus obrigado meu Deus tem bastante hiato né gente tem um hiato acolado de madeira lá tem esse barco aí de ferro que carrega as coisas pra cá né com certeza não sei se é da Natal ou não é não deve ser de Recife olha o patrão ali é firme e forte chama no meia meia setenta João Carlos pescador e aí olha aí chegando aí na área hein eita papai chama no meia meia gente toma aí na lancha lá gente os caras na pesca de nome na lancha na pesca da lancha né olha o patrão é bom o cara da lancha é bonito aí gente estão passando aqui uma pessoa pra cá né gente passou um rapaz da cá pra nesse momento aí levar o barco da gente que o comandante aqui não sabe olha o lanchão aí os caras estão na gelo aí né os pescadores que pescam aqui no Oriente também né são daqui são de fora mas pesca aqui gente essa rapaziada toda tem um aqui, tem um aqui ó diretamente tá aí a Fernando de Noronha gente pra todo o Brasil, pra todo o estado marco pesquero alemã né nesse momento a lancha aqui do patrão veio deixar aqui uma pessoa mais experiente pra levar a embarcação alemã mais pra frente vai na bichona aí ó é chamou aí na marco do barco alemã né e foi embora deixou só a poeira gente o mundo tava falando aí pessoal a lancha via lancha do patrão vai deixar um pessoal aqui né pra levar a embarcação alemã com segurança né o vento tá maravilhoso graças a Deus né é a bichona hoje tá até a boa achicida viu pessoal tá com um produto aí pra liga de Fernando de Noronha né eita rapaz esse barco deve balançar pra caramba viu gente Jesus tá no meio aí Jesus tá abençoando sempre cada uma viagem que ele faz e voltando Jesus tá abençoando esses queijinhos da gente trabalha no alto mar não é pescador mas trabalha no alto mar mas tem muito pescador gente e trabalha aí né olha lá pessoal olha o peito da moça gente olha lá conhecida aqui na ilha Fernando de Noronha eu acho que muita gente já viu já e quem não sabe deixa nos comentários se sabe ou não gente vamos compartilhar gente vamos ativar vamos se inscrever pessoal peço pra vocês se inscreverem né gente olha o pessoal ali da lanchazinha ali olha ali eu acho que é uma cruz do bombeiro pra ver na lanchazinha ali salva a vida né deve ser se inscrever aí vamos descer lá embaixo pessoal aí toda nua né meu nome? toda nua toda nua? nome do Yacht? toda nua olha aí o boneco é feio rapaz aqui lá é perigoso olha aqui lá cadê? azul lá vai na lancha aí né olha aí que tomando na cadalinha lá aqui da Mabrava da Mabrava aqui é é só lancha tem uma capela lá em cima uma igrejinha lá um pontinho lá em cima da igreja ponto branco é pessoal estamos chegando aí no ponto final da gente aí né aqui de encostar ali hoje vamos entrar né graças a Deus obrigado meu Deus nessa batalha né gente de hoje de hoje sempre tem vários barcos de passeio aqui né gente tem essa amarelinha aí tem aqui o azul lá olha lá tem o Yacht lá que o nosso compadre falou que é o nome dela agora mas tudo bem tem vários outros né tem um barquinho de pesca ali olha o jeito olha lá o barquinho de pesca lá aquilo amarelo lá tem outro pequeno ali é por enquanto eu só tô vendo só dois barcos assim que seja projetado pra pescar né e a gente quando vê já significa significa logo né chegando aqui se aproximando aí a praia lá gente eita chama no meia meia setenta João Carlos pescador e a rapaziada do barco pesqueiro alemã gente nosso amigo perguinha aí você já veio aqui já pescou aqui já perguinha quantas vezes aqui na ilha aqui compadre chama passei mais de dois anos dois anos mais de dois anos né graças a deus olha lá gente antes da pandemia antes da pandemia o nosso amigo perguinha pescou aqui gente olha o pessoal alemã é o que mesmo deixa eu ver olha o turista lá gente vamos aproximar aqui mais rapaz aqueles portas lá invocados né eu não tô nunca teve isso não quem sabe deixa eles comentaram ô rapaz eu acho que vou pegar o golfinho porra ali ó olha lá gente eita é uma maravilha né gente olha assim tem bastante olha só é isso aí os golfinho aí gente Fernando de Noronha alô Brasil isso é João Carlos pescador olha gente olha o que apareceu bem pertinho aqui que maravilha aí é um privilégio bem pertinho aí correira mesmo acompanha comigo aí gente vai ficar lá boia manhã vai vir mais outro lado olha gente boa rapaz coisa mais linda chama no B670 vamos lá gente pra gente ver mais um pouco aqui né ali é pato de lixo também não sei pra que tira essa corda não né eu sei que eu botei pra baixo esse pedacinho de corda gente chama tá tudo na expectativa graças a Deus obrigado meu Deus eita gente tamo entrando aí ó peda onda irada aí olha lá eita Jesus vamos mostrar do outro lado aqui gente vai ver graças a Deus obrigado meu Deus várias lanchas aí ó um monte de turismo aqui né gente é muito lindo né pessoal aqui é o central mesmo aqui da do porto né centro aí do cais aí da Fé da Noronha olha os barcos lá que vem de Natal de Recife fica ali ó descarregando tem um caminhão lá só com um guincho lá olha só duas bandeiras três bandeiras Brasil ó ó o Brasil lá gente é papai graças a Deus obrigado meu Deus cheguei hein meu pai ó o garoto lá pescando esse barco aí esse barco aí que tá aí é de Natal né é é de Natal não dá pra ver o nome disso aí olha aí pessoal viu maravilha aí Fernando de Noronha é isso aí é isso aí pessoal vamos encerrando por aqui graças a Deus entramos aqui né já segundo o rap que trabalha aqui pessoal que tem em torno de quatro mil a quatro mil quatro mil e quinhentos a cinco mil habitantes fora fora o o pessoal que trabalha aqui né gente fora o pessoal que trabalha aqui graças a Deus aí né e a Fernando de Noronha aí ó gente que eu já lembro aí é isso aí gente vai sair mais um turista ali fica com Deus e até o próximo